Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Quando ouvimos o nome Bulldog, rapidamente nos vem à cabeça a imagem de um cão forte, com focinho achatado e a cara enrugada, não é verdade? Mas sabia que existem várias raças diferentes de Bulldog? Olhando para esses cães, ficamos com um pouco de medo, já que a aparência deles é intimidadora. Mas apesar da cara de bravo, são animais muito dóceis e afetuosos. A maioria é bastante paciente e amorosa com as crianças e todos da família. Se forem treinados e socializados, se tornam ótimos companheiros com outros animais de estimação. Também são bons cães de guarda e de companhia. Mas, infelizmente, os Bulldogs podem apresentar alguns problemas devido às suas características, como alergias, infecções nas dobras de pele e problemas respiratórios. Algumas raças de Bulldogs têm esses problemas de uma forma mais acentuada. A designação Bulldog foi utilizada para esses cães devido ao esporte sangrento, praticado na Inglaterra e chamado de Bullbaiting. Nesse esporte, cães eram usados para atacar um touro. Isso foi proibido no ano de 1835. Mas os cães, com as características desse esporte, continuaram a serem criados. E hoje são os Bulldogs. Como eu falei, existem raças diferentes de Bulldogs. Então vamos lá, que eu vou mostrar cada uma delas. Inclusive, algumas já foram até extintas. Bulldog espanhol. Também conhecido como Alano espanhol. É uma raça grande, utilizada nas touradas, trabalhos em fazendas, principalmente com gado, para caça, principalmente de javalis e como cão de guarda. Era usado desde os tempos medievais como cão de guerra durante as batalhas. Quase se extinguiu no final do século XX. Foi reconhecido como raça oficial no ano de 2004. As fêmeas medem entre 55 a 60 centímetros nos ombros, as cernelhas, e pesam entre 25 a 30 quilos. Os machos medem 65 centímetros e pesam até 35 quilos. Sua cor é tigrada, mas pode ser também fulvo, preto e com dorso escuro. Cor branca no peito é aceita nas federações, mas o animal todo branco não é. A face pode ou não ter uma máscara preta. Bulldog campeiro. É uma raça brasileira. Um cão de porte grande. Sua função original era lidar com gado e como cão de guarda. Foi selecionado na lida com gado por peões nas regiões sul e centro-oeste do Brasil. Na década de 1970, esteve em via de extinção, devido à procura de novas raças pelas pessoas de muitas regiões do Brasil. Mas após o minucioso trabalho de resgate da raça, ela voltou a ser mais popular. É um cão tranquilo, mas muito corajoso e protetor. Ele é inteligente, fácil de adestrar e fiel à sua família. Essa raça é ótima para se ter em sítios e fazendas. Bulldog serrano. Também é uma raça brasileira. É bastante parecido com o bulldog campeiro. Seja no porte físico ou pelos ancestrais que originaram as duas raças. No entanto, a Confederação Brasileira de Sinofilia afirma que as duas raças sempre existiram. O bulldog serrano é primeiramente fruto do cruzamento de cachorros nativos do sul do Brasil com o bulldog inglês e com o antigo bulldog inglês. Ambas as raças trazidas por imigrantes europeus. Tem aparência atarracada, mas não é um cão pesado e lento. Bulldog sangue azul de alaparra. Também conhecido como alaparra blue blood bulldog. É uma raça originária dos Estados Unidos e relativamente nova. Algumas pessoas confundem esse cão com outra raça, o bulldog americano. Tem a testa larga, semelhante à maioria das raças de bulldogs. As orelhas são caídas de forma triangular. Os olhos são redondos, muito proeminentes. Com focinho e gengivas soltas. Uma característica dos bulldogs. A pelagem dessa raça é dura, curta, mas brilhante. A cor preferida pelos criadores é de menos de 50% do corpo, coberto por pelos brancos. Com o restante podendo ser sólido ou tigrado. Azul e preto, azul, preto, vermelho ou chocolate. Em média, um alaparra saudável pode viver até 15 anos de idade. Bulldog americano. É uma raça grande, descendente do bulldog inglês antigo. Fazendeiros usam esses animais para diversos trabalhos com o gado e guarda das fazendas. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, a raça estava quase desaparecendo. Mas criadores incentivaram e trabalharam na reprodução e preservação da raça, salvando-o da extinção. É um cão musculoso, com a cabeça grande, ombros e peitos largos e fortes. Vivem de 10 a 16 anos. As cores predominantes da sua pelagem é a branca, com manchas avermelhadas, preto ou tigrado. Mas ultimamente foram incluídos outros padrões, como preto, vermelho, marrom, fulvo e vários tons de tigrado. São cães muito ativos e brincalhões com as pessoas da família. Bulldog inglês. Também conhecido como bulldog britânico. É uma raça bastante popular e antiga. Só para ter uma ideia, o Bulldog Club da Inglaterra foi fundado em 1878. E o Bulldog Club da América, em 1890. Tem cabeça e ombros largos. Também um axilar bastante proeminente, chamado de prognatismo mandibular. Sua pelagem é curta e pode ter cor avermelhada, fulva, branca, tigrada ou malhada. Os machos pesam 25 quilos e as fêmeas 18 quilos. É uma raça amigável e paciente com as crianças. Pode ser, às vezes, um cão pouco teimoso. As fêmeas podem apresentar dificuldades no parto, devido à cabeça grande dos filhotes. Por isso, 80% das linhadas são por cesariana. Bulldog continental. É uma raça nova de bulldog criada na Suíça e Alemanha, no ano de 2005. Tem pelo liso, corpo forte, atlético e tamanho médio. Seu peso varia de 20 a 30 quilos. Sua cabeça é menor que dos bulldogs tradicionais. Os criadores dessa raça priorizaram a saúde dos animais. Por isso, o bulldog continental apresenta respiração mais silenciosa e tranquila, mesmo em alta atividade, como nos passeios e corridas. É um cão fiel e amigável. Ah, se você está gostando, não se esqueça. Deixe seu like e divulgue esse vídeo para todos os seus amigos. Não custa nada, ajuda bastante o canal e a divulgação da ciência. Bulldog francês. É uma raça de origem francesa que surgiu na cidade de Paris, no século XIX. É conhecido por ser tranquilo, atencioso e muito companheiro da família. Geralmente se dá muito bem com as crianças, devido ao seu jeito brincalhão e dócil. Possui a cabeça com formato quadrado, com algumas rugas, que são uma das características mais marcantes da raça. As orelhas são eretas e demonstram seu estado de alerta. Os olhos são saltados e arredondados. O focinho é achatado, curto e possui as narinas abertas. Típicas de um cachorro braquicefálico, que sente muito calor nos dias mais quentes. Por isso, precisa de hidratação adequada e cuidados com a exposição ao sol e calor. A pelagem do adulto é curta, lisa, macia e brilhante. Ele é muito apegado ao dono e vai ficar feliz se estiver ao lado dele em todos os momentos. Por causa disso, precisa de um pouco mais de atenção. Essa é a melhor forma de evitar problemas como ansiedade de separação e tristeza. São animais espertos, brincalhões, energéticos e travessos. Bulldog inglês antigo É uma raça americana reconhecida pelo United Kennel Club em janeiro de 2014. No início da década de 1970, o criador de cães David Leavitt decidiu recriar um bulldog com aparência, saúde e atletismo do bulldog do século XVIII, que foi originalmente criado para o esporte bull baiting, entre os anos de 1100 a 1835. O resultado foi uma raça atlética, que se parece com os bulldogs de 1820, mas com temperamento amigável, menos problemas de saúde e com longevidade. O bulldog inglês antigo é um cão musculoso, de tamanho médio, muito ágil e forte. Cadibu O cadibu também é conhecido como o bulldog maiorquino, é uma raça de cão originário da Espanha. Essa raça foi muito usada na ilha de Mallorca, para as touradas e lutas entre cães. A raça provavelmente se desenvolveu durante o período da influência catalã sobre Mallorca, entre os anos de 1270 e 1570. E seus ancestrais provavelmente eram cães do tipo mastim, usados na ilha para o trabalho com gado. Na época da ocupação britânica em Mallorca, no século XVIII, as touradas e as lutas de cães eram muito populares na ilha. Esses cachorros eram os preferidos pelos habitantes locais para esses esportes, sendo conhecidos por sua ferocidade e bravura. Com a proibição desses esportes no século XX, o cadibu parou de ser criado e chegou à beira da extinção. Posteriormente, a raça foi salva por criadores da Espanha. É chamada como perro de presa Mallorquin em espanhol, enquanto o cadibu é o nome na língua catalã. É uma raça extremamente musculosa de tamanho médio, média entre 52 a 58 centímetros. Os machos pesam entre 35 a 38 quilos. E as fêmeas entre 30 a 34. Raças extintas Bulldog Alemão Também conhecido como Bullen Basin, que significa mordedor de touro. É uma raça extinta conhecida por sua força e agilidade. Algumas pessoas acreditam que essa antiga raça deu origem à raça Boxer. Ele foi extinto por diversos cruzamentos errados, e não por uma decadência da raça, como aconteceu com o Bulldog Inglês Antigo lá no passado. Bulldog Inglês Antigo Essa raça era diferente da atual também chamada Bulldog Inglês Antigo. Era um animal compacto, de peito largo e musculoso. As características da raça podem ser observadas em um quadro pintado por Kribe and Rosa, em 1817. Essa raça também era muito utilizada nas brigas entre cães com touros. Depois que essas práticas foram proibidas, a raça entrou em declínio. Bulldog Toy Essa raça existiu na Inglaterra durante os séculos XVIII e XIX. Hoje, infelizmente, é uma raça extinta. Existem algumas discussões entre criadores, federações, sobre outras raças de Bulldogs espalhadas pelo mundo. Por exemplo, o Bulldog Australiano. É chamada também de Alcy Bulldog. Ela foi desenvolvida na Austrália no ano de 1990. Mas só são aceitos cães com pedigree registrados na Associação da Raça. E é muito difícil encontrar cães com essa documentação. Mas, enfim, hoje, oficialmente, existem e existiram essas raças que eu mostrei para vocês. E é isso aí. São cães com características bem específicas, bem diferentes. E assim como qualquer animal de estimação, qualquer amigo que nós temos em casa, eles precisam de todos os cuidados necessários e de muito amor e carinho. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários, se inscreva no canal e fique atento. Porque todas as semanas eu vou trazer muitas informações, muitos vídeos bem legais sobre a natureza para você. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus